Eu não estou falando nada, eu não estou falando nada, eu não estou falando nada. Então, gente, olha, eu gostaria muito de dar essa notícia aqui, olhando, que às vezes sobra aqui no monitor, coloco o monitor aqui olhando, né, para ver, mas, infelizmente, eu vou... E, infelizmente, não, meu Deus, me perdoe, felizmente, eu vou estar assinando lá o documento. Enquanto isso, vai estar, assim que eu terminar de assinar, eu já vou ligar para a secretária e ela vai estar preparada junto com Pedrinho, com Maguila, com o pessoal aqui da comunicação, para soltar de imediato para vocês. Então, quero desejar a todos vocês o que... Ah, tá! Olha, gente, está me lembrando aqui, alugue as casas, né? Eu sei que vocês vão gostar muito das atrações, vocês vão amar o São João. Também quero dizer a vocês que o comércio também se prepare, né, para que não falte a bebida, não falte a água, não falte nada, né? Não pode usar garrafa de vidro, não compre garrafa de vidro, pelo amor de Deus, porque senão vai ter que ser, como é que diz, retirada, né? Recolhido, vem para o depósito aí da prefeitura, então não compre, compre as batinhas, até quem for comprar licor, por favor, também não compre em garrafa de vidro, porque não vai poder usar garrafa de vidro no circuito da festa. Os paredões, vai ter a questão, vou organizar o dia para que também não tenha problema. Hoje eu tive reunião com o pessoal já dos arrastões e já ficou mais ou menos organizado o tubo e dizer a vocês que eu, pelo menos, estou mais tranquila. Eu sei que é complicado, mas o COAP foi assim, perfeito, quero agradecer o empenho de doutor Rogério, o procurador, também quero agradecer a Gustavo, doutor Gustavo, também, que nos ajudou muito, e agradecer a doutora Paola e agradecer também a todos que estão ali no COAP, que eu não sei o nome de todos, mas agradecer por ter ficado sensibilizado com toda a situação e ver que, realmente, o São João daqui é uma tradição que já tem lei, inclusive, cita aqui no documento da promotora, cita a lei, que é uma lei municipal. Então, é realmente muito bom a gente saber o seguinte, que deixamos também o município organizado. O município organizado está aqui, né? Aqui, a lei 345, né? De 26 de março de 2004. Então, gente, quero agradecer de coração a todos vocês, agradecer que hoje tem, e também... Quero agradecer também a todos com as mensagens, com as orações, muita mensagem mesmo, e tenho certeza que muita gente, mesmo em silêncio, estava torcendo muito pelo sucesso e pelo povo de Conceição do Jacuípe. Então, eu só tenho que agradecer, em primeiro lugar, a Deus, e agradecer a todos que estavam torcendo que tudo desse certo. E deu, realmente, foram momentos, assim, complicados, mas, graças a Deus, que chegou, né? E de forma positiva. Só tenho que agradecer mesmo as orações, agradecer... As pessoas falam, mas é São João, e ele está agradecendo? Claro, João é importante, São João é importante, é muito importante. E para Conceição do Jacuípe, é... As pessoas sabem, quando falam Conceição do Jacuípe, as pessoas lembram do São João.